O que é isso? Eu só rio de notar, eu tenho família chorando e catei Nessa vida é boa coisa, faz sentido, só caindo no teu proto para a morte Hoje eu moro na danada, tô querendo recuperar o teu peixe Eu disse que eu nasci pra chorar Vem esses pais e filhos, o senhor não consegue voar Virei a porta, o final dos vozes criaram Certo demais demais distância, e eu quero vencer o menino 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 Os menino Antes que a menina só queria derrubar o sistema Oficial não empaga Eu sou daquele estrava barra de pintor Assim é fácil né Igual o Messi fumante Antes por querer esquecer e continuar de pé Outro te abri a porta e viu o trem bem em cima da ilha Travei o caldo E tem que ver a dor aqui a gravidade do meu rosto E não cortou Eu só queria dar brinquedo de furar a mão dentro Pra acabar que ele puxa tudo e mora então Tipo a estoura Eu não lhe entendi mais Tira o pé do chão menino E ai o menino E ai o menino Tira o pé do chão menino E ai o menino E ai o menino E ai o menino E ai o menino Eu tirei várias pessoas da depressão Nada consigo dar sorriso Se a fé que cê é mais pior que ele mais de qualquer um E diz isso ai Perfeito pro camarim seu coração E ai o menino E agora ninguém vai achar da minha choro Mas a cara eu conheço que é sorriso Eu só fui zool Tive o campo que é da merda não fala que eu sei Que seu povo ele é pra Carro a tradição escamocrata Eu não tenho meu tempo isso Eu devolvi a ficha uma foda de graça E ai o menino Foi dessas que você conhece E o menino é louco Os irmãos ofereceram arma Ofereciam fone Cada um faz as escolhas O destino ofereceram arma Foram do dinheiro do homem E quando eu peço e desculpe Vem, vem, vem Vem, vem Que o silêncio me consomem Eu tô olhando no dia aqui Pra dar mato mas Te buscar Esses que não dá Puta Eu não sei se é chato Eu não sei se é chato Eu percebi que tava tudo errado Quanto que esse que virou do meu Se eu chamar como Tudo fechado E que seu braço aqui Vou deixar de vários pra levar essa parada Eu não podo descer dessa marquise Não pode tudo que eu aderro Se ele é retrocesso Eu quero ouvir só vocês Só vocês Vem Que o menino 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 Levanta o dedo Do meio pro alto E pense em alguém Que vocês odeiam muito Pense em alguém Que vocês não respeitam Nem foderam E quem falou que descartinha é fraco Acredito que isso é de inveja É que a mão da minha boca é suja Desculpa aí, o quê? O quê? Me vai tomar no futebol E me mandaram para ir É que minha voz fez a terra tremer Fez as vilãs gemer Eu quis era levantar a mão e não cantou de as Minhas de soco acertadas que nem popó Dizendo verdades que nem repórterias não teria Coragem na sombra Pitbull no beat, Pitbull no beat Eles não vão combater Ele não tem dó pra boneca De que arrompeu o chão Ataque a vida seja um dramático Shakespeare O peso é na minha cuca Eu pássaro de alto Preso na arapuca Viver machuca Talvez por isso que eu jogo a machuca Viver machuca E vem geral com a mão pra cima Viver machuca Talvez por isso Talvez por isso Vem só Para o final da puta Talvez que acabava Tomava 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 Tuaction Ou Tuako Tu con Ranger Tu con médias Oh Gera 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 O que é isso?